Oi, sejam bem-vindos aqui no canal, mais um vídeo. Hoje vamos falar da cidade de Pinhalão. Pinhalão tem 5 mil, aliás, 6.564 habitantes, de acordo com o Censo Agora de 2023. Tem como municípios de Mitrofes, Tomazina, Ibaiti, Arapoti, Japira e Jaboti, a distância de Pinhalão até Curitiba, capital, é 198 quilômetros. É a fundação de Pinhalão, ano de 1951. A área total do município é 220.692 quilômetros quadrados. Altitude, 601 metros, com relação ao nível do mar. IDH, 0,820, considerado muito alto. Olha que beleza, né? Falamos, então, desse município, estivemos aí, fizemos este vídeo, né? Fizemos também o nome de algumas ruas, estivemos em frente à igreja matriz lá. Uma igreja lindíssima, né? Então, espero que vocês gostem do nosso vídeo aí. Se você é daí da cidade de Pinhalão, por favor, comente alguma coisa que ficou atrás. Aí sempre fica, né? Os nossos vídeos são bem curtos. A gente faz vídeos curtos, né? E... Pra não tomar muito tempo e tal, né? E se você é daí, então, curta, né? Comente, compartilhe. Se você é inscrito aqui no canal, muito obrigado por... Por nos ajudar a divulgar e, enfim, assistir nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito aqui, por favor, inscreva-se, né? Curta, comente, compartilhe com seus amigos, pra que todo mundo possa estar vendo, né? E o canal se fortaleça pra gente continuar, então. Esse é o nosso intuito, que é mostrar os municípios do Paraná. E o nosso intuito, que é 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 o nosso intuito. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti